Segunda-feira, ai que alegria, ai felicidade, segunda-feira, ai dia de trabalho gente, já sabe né, dia de segunda-feira é o dia de trabalho. Eu quero dar um oi aqui pra, socorro, que assiste todos os meus vídeos. Ai gente, obrigada por assistir os meus vídeos, a Dani, a Cláudia, a Letícia, a Fabiana e outras aí que estão aí, ó, firme e forte, levar vocês pra mais um dia comigo, mas hoje eu vou querer mostrar alguma coisinha a mais, ensinar uma coisinha a mais. Já são quase sete e meia da manhã, tenho que acordar os filhotes pra comer, pra ir pra escola e pra ir ganhar o nosso din-din. Bom dia, Manuel, Manuel, Manu. Eu, acorda, menino. Ei, tá na hora de ir pra escola. Anda logo. Bom dia. Gente, olha isso, olha isso, ó. Eu mal falo, menino, já pula, olha, 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 tem uma coisa melhor no mundo do que isso. Menino, já pula, ó, já vai procurando a roupa, ó, olha, 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 cadê a abenço da mamãe? A abençoa da mamãe. Hum, já falou com Jesus? Olha, olha, tem uma coisa assim. O menino já procura a roupa que vai vestir, já bota aqui, olha, já vai tirando. Ô, coisa boa, menino! E aí a gente vê como é que está o outro, abençoado. Tá assim, ó. Sonhando. É, menino! Acorda! Hora de escola! Pula logo dessa cama! Anda, abençoado de Jesus! Hã? Anda logo, menino! Levando, menino! Anda, menino! Desce, menino! Acorda, menino! Vem, menino! Bora, menino! Levanta logo dessa cama aí antes que eu te mede a logo uma lambada nessa bunda braca! Rússer, toma! Tu falou assim como mãe? O que é que tu falou como mãe? Rússer, toma! Hum, que rússer, nada, já está passando o horário. Bora, desce, 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 desce! Jogou água gelada aí, bora! Enquanto um já está descendo, o outro ainda está dormindo, gente! É assim, né? Toda a família é assim. Com a minha mamãe era assim, né? Eu era mais esperta, né? Até agora, como eu sou esperta. Que lindo! Toda a família tem um que é assim, bum, e tem outro que é ok, depois, não, estou firme. Bora, menina, desce! Mas, vamos, vamos, que hoje é dia. Se vocês verem como está a bagunça desse quarto, olha isso, roupa para todo canto, né? Aí a gente entra aqui no quarto e vê uma bênção dessa. Isso é bênção, né? Falando com o nosso Pai Eterno, porque não tem coisa melhor. A gente sair assim de casa protegida por Deus, falar com Deus, pedir a Deus a misericórdia, a graça, hum? Porque, gente, é sério. Educar a filha aqui na Holanda, crendo em Deus, é assim um desafio muito grande. Porque a maioria dos holandeses são ateus, a maioria. E o meu marido é um, né, amor? Então, é jogo desigual. Se eu não estiver ali querendo ensinar... Ah, meu Deus, esses meninos já nem sabiam o que era Jesus! Depois de dar comida para os meninos abençoados, você olha lá para fora. ver que ainda está tudo escuro e pede para que esteja chovendo só para você ir de carro, para não ir de bicicleta. Deixa eu te mostrar o negócio que eu sei que tu vai achar lindo e maravilhoso. Tcharam! Gente, que bolsa linda! Olha essa bolsa! Olha essa bolsa! Quer falar um oi? Não! Não? Eu sim! Não! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Então! Gente! Olha essa bolsa! Uma gérrima! Lindérrima! Redonda! Olha! Que bolsa linda! Olha essas correntes! Gente! Recuperei minha bolsa! Eu tinha vendido depois e comprei de volta! Porque eu me arrependi também de ter vendido! Olha só! Essa bolsa é linda demais! Olha! Olha que linda! Coloquei um negócio aqui dentro para não... Para não... Original! Muito linda! Muito maravilhosa! Cantemos! Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Canta! O Senhor é Deus! E o Senhor é Deus! E o Senhor é Deus! Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus! Vamos lá! Eu louvarei, 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 eu louvarei Então, acostumar o povo mal acostumado dá isso, amiga. Acostumei a mulher que eu trabalho toda segunda-feira comprar pão pra ela, agora pronto. Se eu disser que não, a bichinha vai ficar triste. Vou estar aqui no supermercado comprando pão. Comprei um pão só e uma banana, só isso, porque eu sempre comprava dois pãos. Agora eu comprei só um, que eu não vou comer pão, não vou. Eu vou comer uma bananinha ou duas, porque eu não trouxe nada pra comer. Tomara que meu dinheiro dê. Eu trouxe um euro, meu Deus, um euro pra comprar um pão e duas bananas. Vamos ver se vai dar. Ai, comprei. Eu tava lá no caixa achando que não ia dar. Deu 95 centavos. Duas bananas e um pão recheado, que não é pra mim, tá? Então, agora eu vou trabalhar pra ganhar o nosso dia. Tá chovendo. Sabe o dia que você pede pra chover? Só pra você não andar de bicicleta? É esse dia, agora vamos. Sabia que os comentários de vocês é que me ajuda, assim, me motiva a fazer vídeo? Gente, eu coloquei um dos vídeos passados aí e o comentário da menina foi tão legalzinho que eu decidi. Eu disse, nossa, que legal. Então, então eu vou postar mais vídeos. Então, os comentários que me incentivam. Porque, gente, é cansado. É assim, meio... Ai, cansativo. Quando eu chego aqui no trabalho, né? Então, agora vamos trabalhar. Aqui eu posso mostrar pra vocês. Esse vídeo vai ficar enorme. Mas eu quase não vou fazer corte. Vou continuar, porque eu gosto muito de tudo, tá? Então, vamos lá. Tô indo agora em casa. Agora pensa que eu tô com medo. Terminei meu primeiro trabalho, agora eu vou pro segundo. Gente, essas espinhas aqui, nossa, foi da minha menstruação essa semana. Dessa vez foi algo assim, ai, horrível. Nossa, sabe? Parece adolescente com tanta espinha. Mas eu tava falando, eu vou em casa agora, antes de ir pro meu segundo trabalho. Porque eu não sei se eu deixei um ovinho cozinhando lá em casa. Ai, vou ver se eu não deixei minha panela cozinhando. Se eu deixei, a panela derreteu, né? Deixa eu ir logo lá. Cheguei agora. Vamos ver se eu não deixei cozinhando aqui. Ai, 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 Jesus. Que intercorte. Sabe quando você fica assim com... Ai, que susto. Ai, que susto. Ai. Ai, gente. Ai, ai, ai. Ai, eu pensei que eu tinha deixado cozinhando mesmo. Nossa, Jesus, é bom. Graças a Deus, me deu uma mente inteligente que eu não deixei nada cozinhando aqui. Agora eu vou levar meus ovulitos pro trabalhito. Meu segundo trabalho que eu não comi nada até agora. Então, é melhor levar os ovulitos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vida corrida é assim, amiga. Você termina um trabalho. Ai, já tá quase na hora de buscar os seus filhos na escola. Ai, você vai o quê? Fazer um shoppingzinho rapidinho. Por quê? Porque tá tudo de promoção. Então, como tá tudo de promoção, a gente tem que aproveitar. Gente, quando as coisas ficam de promoção aqui na Holanda, gente, a gente encontra coisa de 3 euros, 5 euros, 10 euros. Ah, coisa que a gente ama, né? Até coisa de marca, coisa mais baratinha. Uh, deixa eu prestar atenção aqui. Uh, deixa eu prestar atenção aqui. Como eu falei, fazendo compras. E olha só o que eu achei aqui. Dois casacos bem quentes para os meus meninos. Olha, bem quente. Como vai nevar novamente. Então, tá metade do preço. Ele custa... Ele era por 20 euros. E agora tá por 12. E se eu comprar mais um, fica metade do preço. Então, vale a pena, né? Vou fazer isso. Depois eu vejo alguma coisa pra mim que eu não tô achando nada interessante. Então, o casaco ia sair por 25 euros. Paguei só 12, que é compra um, leva um grátis. Tá vendo o negócio desse? Agora eu vou em outra loja pra ver se eu compro mais roupa pros meus filhos. Porque, gente, eu amo ver os meus filhos bem arrumados, sabe? Bem arrumados, bem cheirosinhos, bem lindinhos, né? Então, como tá tudo de promoção, eu vou em outras lojas pra ver se eu compro. A gente tô comprando calça, jeans, pra eles até de 2,50. Então, é nóis. Tô eu aqui com a sacola, olha. Cheinha. Cheinha de roupa. Encontrei uma calça de 5 euros. Gente, tá de promoção mesmo. Agora deixa eu correr, porque vou buscar os meus meninos na escola. O dia tá cheio, ó. Além de buscar o menino na escola, ainda tem que organizar tudo pro aniversário dele na escola. Então, tem que ser muito rápido. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar na Zoropa, no Japão ou na Itália. Vamos lá. Eu. Mas eu não troco. Um ovinho com farinha. Hum, tem coisa melhor do que um ovo com farinha. Gente, só que a farinha aqui é ouro. Sabe quanto é um quilo de farinha? 5,75 euros. Gente, isso é... Quanto é um quilo de farinha aí no Brasil? Quanto é? Hum? Porque se eu for aqui... É... Colocar em reais... Olha só quanto é um quilo de farinha. Em reais, né? Mas pra nós é como se fosse 5 reais e tá, tá, tá. Porque a gente não converte. Mas se eu fosse com um vestido, olha só quanto ia ser. Não? Aí é assim também, é. Pronto, pessoal. Cheguei em casa, como vocês sabem, né? Então, meu dia finaliza aqui. Quer dizer, ainda não, né? Que eu não vou dormir. Mas assim, finaliza a hora da corrida. Né? Depois de trazer os meus filhos pra casa. Um foi pro futebol. Vou ficar agora com o pequeno que tá logo ali. E... É isso aí, pessoal. Esse foi o meu dia. Vou tomar um banho agora. Lavar esse cabelo. E assim, acaba o meu dia de correria, né? Já tardão. Já são 5 e meia da tarde. E eu tô cansadérrima. Pra vocês verem como é grande. E é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like. Que eu sei que tem muita gente gostando desse vídeo. Desses vídeos, assim, de... De um dia comigo. Então, dá o seu like aí, viu? E me motiva muito. Eu só fiz mais um vídeo por causa do comentário de uma pessoa. Que realmente me motivou. A gente se vê a próxima vez. Fica com Deus e... Tchau! Tchau!